Existe um desejo inato que está no nosso coração de ver a Deus, todos nós queremos ver o Senhor, todos nós Assim como os discípulos queriam ver o Messias, João estava de novo com dois de seus discípulos João 1.36 e disse, eis o Cordeiro de Deus, Espírito do Altíssimo, através de São João Batista, está mostrando quem é o Messias e qual é a identidade dele Cordeiro em Israel é alimento, Jesus é Eucaristia, pão vivo desci do céu, minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida O Cordeiro em Israel era oferecido pelos sacerdotes no templo como sacrifício expiatório Jesus vai se entregar no altar da cruz para se oferecer em reparação de todos os pecados da humanidade O Cordeiro em Israel é o Cordeiro Pascal que o Pai pediu para Moisés e Molar na passagem do Mar Vermelho E Jesus é a nossa Páscoa Eterna, Jesus é a ponte, é o sumo pontífice, Jesus é a escada de Jacó que nos leva novamente a Deus E São João Batista não mostra somente quem é, mas a sua identidade Versículo 37, e ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Santo Agostinho diz assim, seguir Jesus é imitá-lo, imitá-lo Então eles começaram a imitar o Cristo pobre, casto e obediente Versículo 38, voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo Jesus perguntou, o que estáis procurando, Padre Braulio, nessa missa? O que que você está procurando nessa missa? O que que vocês querem nesta missa? O que que vocês estão procurando na minha igreja? O que que vocês realmente querem? Essa pergunta ecoa pelos séculos Esses dias, vendo o documentário do Padre Jonas, mas que coisa interessante Duas pessoas eu vejo brincar assim, né? E guardo isso no coração como o próprio Cristo Você sabe que o Monsenhor Jonas Zabib, fundador da Canção Nova Que morreu em odor de santidade, em palavras e obras Era um homem muito trabalhador, um filho exímio de São João Bosco Um homem cheio do Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo Um homem de oração, um homem de penitência, de trabalho, de formação E quem conviveu com o Padre Jonas Sabia que ele era ao mesmo tempo doce Paterno, mas cobrava muito das pessoas E cobrava muito Dunga já falou isso Eliana Ribeiro já falou isso Todo mundo que conviveu com o Monsenhor Jonas Via a face do Cristo autêntico O Cristo que é manso e humilde de coração E o Cristo que nos coloca no caminho da perfeição Que faz com que nós sigamos a cruz Isso é próprio de todo mundo Todas as pessoas, todas as pessoas que são de Deus Elas tem essa dupla face A misericórdia e a fortaleza Os santos eram assim João Batista era assim Nosso Senhor era assim Tanto é que naquele ícone famoso De Santa Catarina de Alexandria Aquele ícone que está No mosteiro de Santa Catarina de Alexandria No Monte Sinai Aquele Cristo que tem a face serena E a face irada É a capa do livro do Padre Paulo Ricardo Um olhar que cura O olhar que nos cura não é Ai, bonzinho, que gracinha Good, good, maravilhoso Ai, gugu teteia Bebe, bebe, bebe Ai, bebezinho Não, que isso Deus é manso, humilde Nos perdoa É carinhoso As suas consolações Nos levam ao êxtase Às lágrimas Ao júbilo Mas o mesmo Deus que consola O mesmo Deus que cura O mesmo Deus que perdoa O tanto que nós estivermos arrependidos É o Deus que nos coloca Na batalha da vida É o Deus que nos pede Para abraçar a cruz E segui-lo Voltando ao documentário Do Padre Jonas E o Padre Jonas era assim O Padre Jonas Ele morava junto com o Eto E a Luzia Na mesma residência Por muitos anos Etc E ele tinha a mania De brincar com o Eto O Eto é administrador Da Canção Nova Grande amigo dele Um filho espiritual Está no documentário Eu vi no documentário Achei-se extraordinário E é o Cristo que faz assim Às vezes o Eto aparecia lá E o Padre Jonas Estava sentado na sala Na onde o Padre Jonas Morava E o Padre Jonas Morava junto com o Eto Aí o Eto aparecia assim Olhava para o Padre Oi Padre E o Padre sorria assim Às vezes Olhava para ele O que você quer? Olhava para o Eto assim O que você quer? O que você está querendo? O que estáis procurando? Padre Paulo Ricardo Já convivo com ele Já faz uns 15 anos O Padre O Padre brinca com a gente Às vezes até Padre mesmo O que você quer? O que você quer? O que você veio aqui Atrás de mim? O que você está querendo? Ele brinca assim Aí o Eto disse Nossa Disse no documentário Se tinha uma coisa Que o Padre fazia Que me irritava Era isso E como o Eto Amava o Padre Jonas Como um filho espiritual Como um irmão Que ele tinha E via nele um santo Um fundador Mas não era Eto O Padre Jonas Não é o Padre Paulo Ricardo É o Cristo O que estáis procurando Na minha igreja? O que você quer comigo? E continua Voltando-se O Senhor disse O que estáis procurando? Eles disseram Rabique Que quer dizer Mestre Onde moras? Onde moras Jesus? Jesus respondeu Vinde e verde Vinde e verde Mais para frente Jesus vai dizer Onde que ele mora? As aves Têm os seus ninhos As raposas Têm as suas tocas Mas o filho do homem Não tem onde Reclinar a cabeça Onde Jesus morava Nos desertos Nos hortos Nas hospedarias Como em Betânia Onde Jesus morava Nas montanhas Vinde e verde Vinde e verde Foram pois Ver onde ele morava E nesse dia Permaneceram com ele Papa Ben 16 Na sua primeira encíclica Deus Caritas Est Ele diz justamente isso No início Do ser cristão Nós não buscamos Uma doutrina Nós não buscamos Uma regra moral Mas nós buscamos Uma pessoa Uma pessoa Se você está aqui Nessa igreja E se eu estou Com esse microfone Na mão Gravando essa homilia E a finalidade Não é ele Nós somos No mínimo Um monte de gente Mal informados Não sabemos O que estamos fazendo E não sabemos O que estamos procurando Foram pois Ver onde ele morava E era por volta Das quatro horas Da tarde Foram pois Ver onde ele morava E nesse dia Permaneceram com ele Versículo 39 Permanecer com Jesus Vai fazer um grande Desserviço na igreja Aqueles que entram Na igreja E querem Ver Jesus Por segundos Interesses Terceiros Interesses Quartos Interesses Aqueles que não Procuram o Senhor Aqueles que não Procuram Ficar com ele Vai muito mais Atrapalhar O seu Projeto Seu reino Do que ajudá-lo É comum Entre nós Dizer Quem Quem não ajuda Que também não Atrapalha É comum Dizer entre nós Homens Muito ajuda Quem não Atrapalha Vamos repetir Muito ajuda Quem não Atrapalha Mais uma vez Muito ajuda Quem não Atrapalha Mais uma vez Muito ajuda A igreja Quem não Atrapalha A igreja Lucas 11 23 Jesus Diz a mesma Coisa Com outras Palavras Ou você Está comigo Ou você Está contra Mim Ou você Recolhe Comigo Ou você Dispersa E quem Que são as Pessoas Que dão Problemas Doutrinários E morais Quem tem Liberdade Todos nós Somos pecadores Todos nós Somos frágeis Todos nós Se não vigiarmos E orarmos Podemos cometer A qualquer segundo Um escândalo Santo Agostinho Aí Mas Santo Agostinho Os santos São diferentes Ai Jesus Manda uns Agostinho Para nós Jesus Manda uns Tomás De Aquino Para nós Manda uns gigantes Na fé Porque nós estamos Precisando Nosso Senhor Jesus Cristo Santo Agostinho Dizia assim Não teria Pecado Que eu não Cometeria Se a graça De Deus Não me Preservasse Temos que vigiar E orar Sempre São Felipe Neri Todos os dias De manhã Ao lavar o rosto Olhava para o espelho E dizia Senhor Senhor Seguro Felipe Se não Hoje ele te vende Hoje ele te Trai Hoje ele te Vende Ou ele te Nega Ele te Trai Padre Pio Quando estava Paramentando Olhava para o espelho E dizia para os meninos Acólitos Está vendo aquele Frade ali Era ele Ele não é de Confiança Os santos Têm Um profundo Conhecimento De si mesmo E eles sabem Que dentro deles Tem segundos Interesses Terceiros Interesses Quintos Interesses Às vezes De vaidade Às vezes De fuga Às vezes De realização Pessoal E eles vigiam Eles oram Eles fazem penitência Eles se recolhem Porque Muito ajuda A Santa Igreja Católica Quem não atrapalha E quem são aqueles Membros Como diz o Catecismo De São Pio X E a doutrina De sempre A teologia A santa teologia A sã doutrina Da salvação Quem que são Os membros mortos Da igreja São aqueles Que vieram Entraram nela Pelo batismo Entraram nela Por um curso Por um seminário Por uma vocação Por A Por B Ou por C Mas que não quiseram Permanecer Com Jesus Não entraram Por causa Dele Mas por causa De outros Interesses Que pedagogia Fantástica Vocacional O melhor promotor Vocacional Que existe É Jesus Ele não prometeu Nada Para os apóstolos A não ser A si mesmo Seu coração A sua misericórdia A sua amizade A sua presença E ele Ele disse Para os apóstolos Vinde E vocês vão ver Aonde eu moro Como dizia São Francisco de Assis Né O meu teto É o mundo O teto do cristão Deve ser o mundo Foram Foram A experiência profunda Que ele teve Com o coração De Jesus É isso que nós Precisamos buscar Na nossa vida O Senhor Porque se estamos Fazendo alguma coisa Na igreja Hoje É porque antes Encontramos Esse amor É porque antes Encontramos A sua misericórdia É porque Antes de estarmos Hoje Como padres E como Trabalhadores Na vinha do Senhor É porque nós Encontramos Um bem Maior Como disse O Papa Bento XVI Na introdução Da sua encíclica Deus Caritas Est Que no início De ser Do ser cristão Não existe Um corpo Doutrinal Uma regra Moral Mas uma Pessoa Um homem Deus Um Deus Que se fez Homem E é isso Que a gente Não vê na igreja Nós não vemos Pessoas que amam Jesus Que querem Jesus Que são apaixonados Por Jesus Porque a gente Que ama Jesus Não ensina heresia Gente que ama Jesus Procura não dar Contra testemunho Gente que conhece Jesus Vive com Jesus E permanece Com Jesus Serve com amor E com Destreza Com alegria Procurando a perfeição De vida André Irmão De Simão Pedro Versículo 40 João 1 40 Era um dos dois Que ouviram Que ouviram As palavras De João João Batista Seguiram Jesus Seguir Jesus Significa Imitar Jesus Ele Ele foi logo Encontrar O seu irmão Simão E lhe disse Encontramos O Messias Que significa O Cristo Israel Gente Meus irmãozinhos Israel Está procurando Está procurando O Messias Até hoje Até agora E não encontrando Encontram Bombas E atentados E terrorismo Os homens Em horas Minutos Judeus Pedro é judeu André é judeu João Evangelista É judeu Natanael É judeu Encontramos O Messias O Messias Já veio Nasceu De Nossa Senhora Pregou Em Israel Morreu Crucificado Em Jerusalém Ressuscitou Terceiro dia Está vivo E fundou Sua igreja E você Não destruirá A igreja católica Eu não destruirei A igreja católica Com a nossa Má vida Com interesses Sórdidos E mesquinhos Versículo 41 Ele foi logo Encontrar O seu irmão Simão E lhe disse Encontramos O Messias Jesus Está vivo E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Então André Conduziu Simão Está vendo Irmão Levando Irmão A Deus Irmão Levando Irmão Ao Messias Ao Senhor André Conduziu Seu irmão Simão A Jesus Está vendo A fraqueza De Simão Simão Significa Fraco Fraco A palavra Simão A etimologia Simão Significa Caniço Frágil Jesus sabia Que ele escolheu Um homem frágil Para fazer dele Kefas Petros Pedra Jesus Olhou bem Para ele Não só olhou não Olhou bem No fundo do coração De Simão Jesus Hoje estou conversando Com Jesus No meio da homilia No meio da homilia Estou conversando Com Jesus No Sacrado Sabe porquê Jesus Eu medito Que o Senhor Escolheu Simão Para ser Papa Isso me vem No coração Porque o Senhor Sabia Jesus Que aquele homem Frágil Que aquele homem Temperamental Problemático Ele não tinha Interesses Sórdidos E mesquinhos Jesus Ele não era Um idólatra Ele não era Um revolucionário Ele não era Um ideólogo Jesus Nas suas Fraquezas Na sua fragilidade Aquele simples Pescador Da Galiléia Que iria te amar E da sua fragilidade E da sua fragilidade O Senhor O Senhor O Senhor Apóstolo Pregador Das nações Rocha Viva Jesus Mártir A grandeza De Pedro No céu E nós E nós pedimos Senhor A intercessão De São Pedro Pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana Pela tua Pela tua esposa Sem ruga Sem mancha E se é uma mãe Que está cansada É por conta De filhos Desobedientes Filhos Interesseiros Filhos que não Têm Paciência Em permanecer Com ele Os apóstolos Permaneceram Com ele Por isso Receberam a plenitude Do Espírito Santo E conquistaram O mundo Para ele Então não vai ter Ninguém Que vai destruir O projeto de Deus A igreja Permanecerá Apesar de nós Ela permanecerá Céus e terras Passarão Mas as minhas palavras Não passarão Tu és Pedro E sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Nós estamos debaixo De uma bênção De Deus De uma promessa De Deus Os séculos passam As pessoas passam Mas o que Deus Mesmo fez Nada e ninguém Poderá destruir Jesus olhou Bem para ele E lhe disse Tu és Simão Filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedra Rocha Indestrutível É o projeto De Deus É o projeto de Deus Para a tua vida E para a minha Para esta cidade E para as tantas Milhares de cidades Do Brasil E para mais De duzentas nações Gosto demais Daquela foto Do sagrado coração De Jesus Que ele está Brincando Com o globo terrestre O globo terrestre É uma bolinha Na mão de Deus Agora Como diz o capítulo Treze De Daniel Cabe a nós Criar vergonha No rosto E começar A ser católico Não por causa De interessinhos A, B ou C ou D Mas por ele E se for por causa dele O espírito dele Vai nos converter Nos purificar Nos auxiliar E nós começaremos A viver Uma vida Mais coerente Porque seguir O Senhor É imitá-lo Em todos Principalmente Numa vida Desprendida Numa vida Pura Casta Cada um No seu estado De vida Numa vida Obediente Obediente A fé católica A fé bíblica Obediência Obediência Ao que é correto Ao que é o bom senso Porque a fé católica É baseada No bom senso Baseada Na lei natural Na razão E não tem Desequilibrado Nessa terra Ideólogo Revolucionário Maluco Que vai destruir Isso não Rezemos Peçamos a Deus Peçamos o Espírito Santo Isto vir Como disse Davi A Salomão Vira homem Meu filho É isso que está faltando E Jesus Vendo essa baixeza Humana Porque nós Não amamos Não cremos Nele Ele triste Chora Jesus chora Nossa Senhora Chora 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 por você Por mim Pelo outro Não Ah Jesus chora Jesus chora Por mim Senhor O Senhor Chora por mim O Senhor Sua sangue No morto Por mim O Senhor O Senhor O Senhor agoniza Na cruz Por mim E chorando E chorando E suando E sangrando Jesus pergunta Lucas 18 Versículo 8 Será que Será que quando O Filho do Homem Vier na sua glória Ele encontrará Fé sobre a terra Homens que o querem Mulheres que o querem Por amor Hoje é dia de Santa Ângela de Folinho Ela foi Se converter Ela tinha 40 anos De idade Mulher rica Bastada Ficou viúva Perdeu o marido Perdeu os filhos Um vazio existencial Não conhecia O Senhor E o Senhor Atravessou a vida Dela Com a sua misericórdia Ela se fez Terciária Franciscana Uma mulher Profundamente De oração De estudo Que amava O Senhor Jesus E um dia Ela estava Meditando A paixão Do Senhor A sua cruz O crucifixo Tomou vida Como fez Com Francisco E disse Para ela Minha filha Eu não Te amei De brincadeira Eu não Te amei De brincadeira Não siga Jesus Por brincadeira Porque ele Ele nos ama De verdade Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Coração Imaculado De Maria Confiança Saúde Vitória Amém 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 Amém.